Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui uma cocadinha simples e deliciosa. Para essa receita, pessoal, vocês vão precisar de 300 gramas de coco. Vocês podem usar, pessoal, o coco de saquinho também, certo? De preferência aquele que seja com os flocos grosso. Vocês viram aqui que eu peguei meu coco in natura, que meu coco é in natura, e eu processei, mas deixei os grãos ainda grosso. Vai precisar de uma caixinha de leite condensado, vai precisar de uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Aí, dando início aqui à nossa receita, nós já vamos colocar aqui a nossa água aqui dentro do nosso açúcar e vamos estar levando ao fogo para que vamos fazer aqui um caramelo. Aqui, pessoal, já está aqui no nosso fogo e aqui, quando estiver no ponto de colocar aqui o nosso coco, aí eu falo para vocês. Se porventura, no meio aqui da nossa receita, precisar de um pouquinho mais de água, não tem problema, você pode estar adicionando. Mas a receita aqui é simples, é fácil e é deliciosa. E aqui eu voltei, pessoal, e o nosso caramelo aqui, ele já deu o ponto. Dá o ponto muito rápido. Foi aproximadamente aqui uns três minutos. Como é pouquinha água e também pouco açúcar, né? Então dá o ponto bem rápido. Aí, ó. Tá vendo? Já fica assim. Essa calda aqui cremosa, aí você pode baixar o fogo e já entrar aqui com o coco. Agora eu vou colocar aqui o coco e vou mexer muito bem. Aqui, pessoal, já coloquei o coco e aqui nós vamos envolver aqui todo o nosso coco aqui no nosso caramelo. Aqui, pessoal, a minha não vai precisar colocar água, mas na sua, se você estiver fazendo com o coco de pacotinho, aí talvez a sua possa precisar de colocar um pouco de água. Aí você coloca, mas a minha, ó, tá vendo? Ela tá aqui com a caldinha aqui. Como o meu coco é in natura, o coco, ele solta muita água, né? E o coco de pacotinho, ele já é um coco seco, né? Um coco, é, praticamente um coco desidratado, né? Então aqui eu já vou entrar com o nosso leite condensado. E aqui, pessoal, eu já coloquei aqui a nossa caixinha de leite condensado. E aqui, agora, pessoal, é mexer até dar o ponto. O ponto vai ser quando? Quando essa cocada estiver desgrudando aqui do fundo da panela. E aqui, pessoal, eu posso, você pode estar fazendo aí na casa de vocês, vocês podem estar pegando com a colher e fazendo da forma que a gente compra aí nas lanchonetes, muitas vezes na rua, né? Ou você pode estar untando aí um tabuleiro e colocando toda a sua cocada e cortar quadradinha. Mas talvez eu faça do jeito tradicional, do jeito que a gente compra aí nas lanchonetes ou nas ruas. E aqui eu vou ficar mexendo, pessoal, vou aumentar aqui um pouco o fogo e vou mexer até desgrudar do fundo da panela. E quando estiver nesse ponto, eu venho mostrar pra vocês. E aqui, voltando, pessoal, eu resolvi colocar aqui, ó, três cravos da índia e um pedacinho de canela. Isso aqui, pessoal, é totalmente opcional. É só se você quiser e se você gostar. E olha aqui, ó, pessoal, já tá quase dando o ponto aqui a nossa cocada. Olha que delícia! Que vai ser uma cocada cremosa, que ela vai ficar sequinha por fora, mas por dentro ela vai ficar bem cremosinha, bem molhadinha. E olha aqui, ó, pessoal, como que ela tá ficando maravilhosa. Já tá quase dando o ponto, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, se fosse pra comer uma cocada cremosa, já poderia desligar. Depois, outro dia, eu vou trazer o vídeo de uma receita de uma cocada cremosa pra vocês. Ó, se fosse pra ser uma cocada cremosa, já estaria no ponto de tirar do fogo. Mas como a gente quer uma cocada mais durinha, então a gente vai continuar mexendo aqui até desgrudar do fundo aqui da panela, tá? Aí eu volto mostrando o ponto pra vocês. Pra vocês fazerem aí na casa de vocês e não ter erro. Aqui, pessoal, a minha tá demorando um pouquinho mais, porque o meu coco aqui é in natura. Se você estiver fazendo aí a sua com o coco de pacotinho, como ele já é um coco bem seco, desidratado, né? Então, dá o ponto mais rápido. Mas, lógico, né? Com o coco in natura, com certeza, o coco fresco, a cocada fica mais gostosa. E aqui, pessoal, ó, a nossa cocada, ó, ela já está pronta, ó, tá vendo, ó? Ela está aqui desgrudando aqui do fundo, aqui da panela, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui eu já vou estar desligando o meu fogo pra que deixar um pouco, esfriar um pouco aqui. Pra mim, tá modelando aqui as minhas cocadas. Já volto com vocês. Então, pessoal, ó, eu até já fiz umas aqui quente mesmo. E aqui, agora, eu vou dar continuidade aqui, mostrando pra vocês verem como que o processo é simples, ó. É simples assim, ó, pessoal. É só ir colocando as cocadinhas aqui. Como ela está quente, ela esparra um pouquinho, mas depois que ela firmar, ela vai ficar durinha. E eu vou fazer aqui todas e depois eu volto quando ela estiver fria pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, as nossas cocadas já ficaram prontas e nos renderam aqui, ó, pessoal, 16 cocadas, ó. Coloquei nesses três pratos, ó. Olha como que elas ficaram lindas, brilhantes, maravilhosas. E o sabor está incrível. Olha aqui, ó, pessoal. Ó, por fora ela fica durinha e por dentro ela fica assim, ó, bem cremosinha. Olha que delícia. Faça aí na casa de vocês e coma bem gostoso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.